Eu fico feliz ao imaginar que a vida posso ganhar Se eu escolher nele confiar que seu pretende aceitar É Páscoa, vamos festejar Jesus triunfou a final Por isso podemos cantar O bem já venceu todo o mar É Páscoa, o Cordeiro de Deus em seu ato É Páscoa, vamos festejar Jesus triunfou a final Todo aquele que quer em seu nome confiar Pois nunca mais morrerá, mas se verá É Páscoa, o Cordeiro de Deus em seu ato